O Brasil será próximo à potência mundial e todo mundo sabe disso, menos o próprio povo brasileiro. Só pra você ter uma noção, até o Elon Musk, o homem mais rico do mundo e também o mais novo dono do Twitter, também sabe disso. Não é à toa que em 2022 ele veio pro Brasil. Pode até parecer loucura isso que eu tô te falando, mas o Brasil é um país muito melhor do que você pode imaginar. Nosso país possui uma vasta terra, com 26 estados e distrito federal, com 14 deles sendo banhados pelo mar. Além disso, o país conta com quase 60% da floresta amazônica em seu território. Com terras férteis para o cultivo e clima agradável em praticamente o ano todo. O Brasil possui também grandes reservas minerais e uma enorme rede de rios e afluentes, possuindo diversidade, riqueza, cultura, economia. E tanto mais a se falar que a gente poderia encher o nosso vídeo aqui de coisas boas sobre o Brasil. Olhando assim, nem parece que a gente realmente mora em um país desses, né? Até porque a gente sempre tá acostumado a só ouvir notícias ruins e pontos negativos sobre o nosso país. Não só os jornalistas e muitos outros jornais, mas o próprio povo brasileiro tem o péssimo hábito de enxergar os defeitos do nosso país e sempre ficar admirando os outros, como os Estados Unidos. E eu acabo chamando isso de síndrome do vira-lata. E é nessa de só criticar e falar mal que os brasileiros acabam se esquecendo das coisas que podem fazer o Brasil ser a próxima potência mundial. E nesse vídeo eu vou te mostrar os principais motivos que podem levar o Brasil a ser a próxima potência do mundo. Galera, falar aqui pra vocês, esse vídeo deu um trabalho imenso, não só pra mim, mas pra toda a minha equipe. Tanto na edição, na thumb e também no roteiro pra compilar todas as informações e mostrar aqui em vídeo pra vocês. E é claro, mudar o pensamento de vocês em relação ao Brasil. Eu sei que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo e não bota muita fé aqui no nosso país. E eu preparei esse vídeo pra te dar um norte e mostrar que o Brasil, ele vai muito além do que você imagina. Então esse vídeo aqui deu um trabalho imenso e a melhor forma de você recompensar não só a mim e toda a minha equipe. É você deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho pra não perder mais nada que é totalmente gratuito. Inclusive também me siga lá no Instagram, arroba reinvestidor, pra ficar por dentro dos novos conteúdos. Então vamos lá galera, sim, rolação. Além da beleza tropical, do futebol, do samba, das favelas e de todo o estereótipo que existe sobre o Brasil. Tem muito mais coisas sobre o nosso país que muita gente não sabe. Pode não parecer por conta de todos os problemas que nós passamos, mas estamos mais perto do que nunca de nos tornarmos a próxima potência mundial. Uma coisa que você talvez ainda não saiba é a importância do Brasil pro mundo. Não é atoa que o nosso país, ele é conhecido como a grande fazenda do mundo. Atualmente no ranking de maiores produtores de comida, nós temos a China em primeiro lugar, os Estados Unidos em segundo, sendo o maior exportador agrícola do mundo. E logo no terceiro lugar nós temos ele, o Brasil, sendo o maior produtor e exportador de soja do mundo. Isso sem contar que nós temos 41% do nosso território disponível para plantio e agricultura. Enquanto a China que ocupa o primeiro lugar tem apenas 13%. O que significa que ainda temos muito a investir nessa área. Beleza, então a gente produz muita comida, mas o que isso realmente significa? Bom, isso pode significar muita coisa e principalmente segurança. Até porque podem estar acontecendo guerras, crises, mudanças, mas a população nunca vai deixar de consumir alimentos. Até porque essa é uma necessidade humana. O Brasil também está no topo da lista de produtores e exportadores de commodities do mundo. E as principais commodities produzidas pelo Brasil são o café, a soja, o trigo e o petróleo. Outros países como a Rússia também tem um papel muito importante nessa conversa, onde eles lideram a exportação de gás natural, fertilizantes, petróleos e outros produtos que atuam em parceria com o Brasil. E essa parceria e liderança no setor e na produção e exportação de commodities, acaba nos indicando uma margem de crescimento cada vez maior nesse setor, mostrando o potencial do nosso país e a importância dele para o mundo todo. Então se você ouvir alguém diminuindo ou desmerecendo nosso agro, saiba que ele não está atacando só os produtores e fazendeiros. Ele está atacando e ofendendo a nossa principal ferramenta para o desenvolvimento e segurança econômica. E aproveitando esse ponto de parcerias e liderança, nós temos uma parada muito interessante que envolve o Brasil para a gente falar, que no caso são os BRICS. Para você que não sabe, o BRICS é basicamente um grupo de cinco países com desenvolvimento emergente, onde são feitos acordos, negociações e auxílios voltados para o desenvolvimento da economia desses países. Atualmente o grupo é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, onde a inicial de cada país junto acaba formando a sigla do BRICS. Já adiantando para você que é muito melhor o mundo começar a abrir o olho para os BRICS, tá galera? Que são países emergentes, ou seja, são países que estão em desenvolvimento, ou seja, eles têm uma perspectiva e oportunidade de crescimento muito maior do que os demais. E o melhor, cada país acaba complementando o outro, né? Então é que o BRICS pode ser comparado por alguns com uma nova ordem mundial. Além de estarem no topo da produção de commodities, fornecimento da maior quantidade de alimentos do mundo, a junção da Índia e da China acaba representando mais de um terço de toda a população mundial. Agora a força militar da China e da Rússia que também são pontos muito interessantes para a gente considerar. E a posição do Brasil nesse grupo atualmente ela está extremamente vantajosa para nós. Com as crises imobiliárias e econômicas que vêm ocorrendo na China e a guerra na Rússia que trouxe pesadas sanções econômicas para o país, a posição do Brasil no grupo é excelente, onde ele tem a oportunidade de ajudar os principais problemas desses países que ele já fez parceria e também tem bastante influência. Ainda tem alguns pontos que distanciam o Brasil do restante dos países lá do BRICS, como por exemplo a influência militar que ele acaba exercendo. Comparando o exército brasileiro com o russo, o chinês e até mesmo o indiano, é claro que a gente acaba estando em desvantagem. Isso influencia diretamente na relevância do nosso país. Até porque o peso de influência que o país exerce está diretamente ligado ao seu poder militar. Então é como se fosse uma criança mais velha e mais forte ameaçando as mais novas e mais fracas do colégio. Outro ponto que ainda estamos um pouco atrás é em relação ao desenvolvimento da tecnologia nuclear, onde seria uma forma alternativa de energia e também de poder militar, ainda na visão de garantir segurança e não de ficar ameaçando outro país, tá galera? Porque todo mundo fica com medo de te atacar quando a vida deles também acaba ficando em risco. E no caso da energia nuclear, isso ainda não é uma prioridade, devido ao enorme número de rios e outras possibilidades de fontes de energia limpas e renováveis que temos aqui no Brasil. Uma energia eólica e também a solar, que já estão sendo mais exploradas lá no Nordeste. E se tem uma parada que acaba beneficiando muito o Brasil, acaba sendo o atual cenário do mundo, onde o nosso país se encontra em um bom cenário em comparação a outros, como os Estados Unidos e a Rússia. Primeira coisa, vamos entender o que está acontecendo ao redor do mundo, aquilo que realmente tem sido mais falado, que é justamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já está acontecendo desde fevereiro desse ano, que já teve tantos impactos não só na Europa, como no mundo todo, por conta das sanções impostas sobre a Rússia, que impossibilitou muitos comércios e negociações que eram essenciais para a economia global, como o fornecimento de gás natural para a grande parte da Europa. Ainda na Europa, vários países têm enfrentado diversas crises, não só energéticas, pela falta do gás natural russo, como também uma crise econômica. Com o aumento da inflação e a desvalorização das ações europeias, por conta do medo que a guerra vem causando, muitos investidores acabaram tirando seu dinheiro da Europa, e muitas empresas perderam capital e perderam muito dinheiro, fazeram com que o euro se desvalorizasse, chegasse a valer menos que o dólar. A China é outro país que tem sofrido recentemente com uma crise imobiliária, onde muitas pessoas têm dado calote no pagamento de suas casas, que nem sequer tinham sido construídas, galera, gerando assim não só uma revolta popular, como também um atraso e uma recessão na economia geral. Ou seja, a China começou a desacelerar economicamente. Não é à toa que essa é a primeira vez que o Brasil vai crescer mais que a China, pela primeira vez em 42 anos. Agora, como se já não bastasse todas essas coisas na China, na Europa e também na Rússia, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, estão passando por um período de inflação altíssima, sendo a maior dos últimos 41 anos. Onde o preço do aluguel, do combustível, da alimentação, basicamente de tudo começou a subir pra caramba. E pra tentar conter esse aumento, o governo começou a imprimir mais dinheiro, e consequentemente acabou aumentando a inflação, com o avanço de 9,1% acumulados nos últimos 12 meses. Agora, vamos comparar com o que está acontecendo no Brasil. E galera, nosso agro está em crescimento. Nossa economia, depois de uma guerra da Ucrânia e também de uma pandemia pesada nos últimos dois anos, está novamente apresentando o crescimento do PIB. Por causa dessa distância dos problemas mundiais e também das oportunidades de crescimento, muitos investidores têm voltado seus olhos de dinheiro pro Brasil, trazendo não só capital, como suas empresas, investimentos e também inovações. Lembra quando eu te falei que o Elon Musk também sabe que o Brasil será a próxima potência mundial? Pois é, galera. O novo dono do Twitter já mostrou seu interesse aqui no nosso país e não para por aí. Ele já veio aqui pessoalmente nesse ano de 2022 pra discutir tudo aquilo que o Brasil lhe tem a oferecer. Além de dono do Twitter e da SpaceX, Elon Musk também é o dono da Tesla, que tem como seu objetivo a produção de carros elétricos para a população. O que muita gente não sabe é que pra produção em massa desses carros, é necessário um componente que acaba sendo essencial, que no caso é o lítio, o mesmo que acaba sendo utilizado nas baterias dos celulares, notebooks e tantos outros aparelhos que você usa no seu dia a dia. Só que a bateria de um carro elétrico e de um telefone são totalmente diferentes e a quantidade de lítio do mercado atual acaba sendo insuficiente pra atender a produção dos carros elétricos. Por isso, empresas como a Tesla já estão buscando outros materiais que podem ser usados nesses carros, como por exemplo, baterias menores que possuem o carregamento mais rápido e fácil. E detalhe pra vocês, tá? Essas baterias tem como a sua matéria-prima o nióbio, que também é um componente muito escasso no mercado atual. Agora, adivinha aqui comigo qual o país que tem as maiores reservas de nióbio do mundo? Eu vou te dar três segundinhos aí pra você pensar, ó. É claro que é o Brasil, né, galera? Especialmente lá na Amazônia e também em Minas Gerais. Isso significa que podemos não só ajudar na produção dos futuros carros elétricos, como também ditar o ritmo dessa produção por termos a maior quantidade desse material e conseguir vendê-lo ao preço e a quantidade que a gente quiser. Basicamente, o Brasil pode ser se ele já não é uma peça fundamental e essencial para a produção dos carros elétricos, que prometem substituir os carros comuns e tradicionais até 2030 em muitos lugares do mundo, como por exemplo, os Estados Unidos e também a Europa. Por conta disso, nós temos uma excelente carta em nossas mãos. Isso pode ser mais um exemplo do que os investidores estão de olho no Brasil e como que o nosso país pode crescer nos próximos anos. Agora, como nem tudo são flores, a gente sabe que de fato o Brasil tem diversos problemas, contextos e situações que precisam mudar urgentemente do dia pra noite. Primeiramente, algo que tem sido muito comentado nos últimos anos é em relação à corrupção, que vai muito além de apenas um homem. A parada vai muito, mas muito além disso, tá, galera? Até porque a gente tá falando de um sistema completo que acaba sendo corrupto. E se a gente olhar pra alguns países que são bem-sucedidos, como a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega, nós podemos ver que são países que não possuem tanta corrupção segundo o IPC. Por isso que eles acabam sendo países mais prósperos do que os outros. Outro ponto muito importante é o desequilíbrio fiscal, que acontece quando o governo de um país começa a gastar muito mais do que ele ganha. E esse endividamento já levou diversos países à ruína e a um colapso financeiro gigantesco. Como é o caso da Argentina, que já foi a maior economia da América do Sul e hoje em dia passa por uma extrema, mas uma extrema, galera, crise econômica que não tem previsão pra acabar. Também existem outros problemas um pouco mais generalizados que também estão precisando de uma solução. Como, por exemplo, nosso sistema educacional, que parece que parou no tempo e acaba deixando de ensinar coisas tão básicas e essenciais pras crianças e pra todos os adolescentes. Como, por exemplo, a educação financeira. Outro ponto acaba sendo o transporte, onde a gente consegue ver uma tremenda organização dos países desenvolvidos quando a gente tá falando sobre isso. Enquanto que aqui no Brasil, muitos desses locais que a gente usa pra se transportar são de baixa qualidade, ou então nem pra um nível de organização adequado para o desenvolvimento do país. Pra finalizar os principais pontos do que não fazer com o Brasil, a gente também acaba entrando no campo da inflação, onde o controle da inflação de um país acaba sendo essencial pro seu desenvolvimento. E como a gente faria esse controle? Bom, principalmente na parte da quantidade de dinheiro impresso, onde pra evitar ou combater possíveis dívidas, o superendividamento, o foco não deve ser só na gente imprimir mais dinheiro, mas sim em aumentar o valor da nossa moeda com uma economia muito forte e diversificada. E é claro, se eu falo que não fazer, também é interessante falar o que é legal ser feito para o desenvolvimento do Brasil. Já adianto pra vocês que muitas dessas ações e decisões estão associadas ao governo que está no comando. E não se enganem pensando que isso cabe somente ao presidente. Na verdade, a maior mudança que ela pode ocorrer, ela tá relacionada ao Congresso e ao Senado, que é o local onde às vezes elas são propostas, votadas, aprovadas, ou até mesmo rejeitadas. Dito isso, vale ressaltar que a partir do ano que vem, o nosso Congresso e o nosso Senado, eles são da maioria da centro-direita. E a direita, ela acredita e apoia a privatização de empresas e obras, fazendo com que diversos investidores e empresas privadas venham para o Brasil investir nas suas obras, gerar empregos e, é claro, acelerar os processos de estruturação e de desenvolvimento aqui do país. Essa aceleração acontece porque a obra ou serviço, ele tá diretamente ligado ao ganho da empresa que foi contratada. O que significa que ela estará ganhando ou perdendo dinheiro se ela fizer mais rápido ou mais devagar. Ou seja, estimula a produtividade. E esse é só um dos indicadores que o nosso governo de centro-direita, quando a gente fala de Senado e de Congresso, vai impactar na economia do país. No geral, isso acaba proporcionando pra gente uma economia muito mais liberal, com livre comércio, concorrência, e que é exatamente aquilo que faz a economia girar e crescer cada vez mais. Também é importante ressaltar o investimento que deve continuar no nosso agro, tá, galera? E também na produção vegetal e mineral que já estão estruturados aqui no país e que podem ser o ponto principal pro nosso desenvolvimento e, é claro, pra fazer com que o Brasil seja a futura potência do mundo. Por isso, nesse vídeo, eu tô aqui pra vocês, de cara limpa, com a peita do Brasil, pra poder abrir a sua mente e mostrar de fato, tá, galera? Que o Brasil, ele pode sim se tornar a próxima potência mundial. Apesar dos nossos erros, falhas e tudo ruim que acontece aqui no país, o primeiro passo para o desenvolvimento é a própria população enxergar que nós somos um país rico e que pode se desenvolver cada vez mais. E, é claro, parar de ficar com essa síndrome do vira-lá, tá, galera? Achando que aqui no Brasil tudo é uma merda, que aqui é sempre do pior, que não tem nada de bom, enquanto que no resto do mundo é tudo do bom e do melhor. Assim como você viu nesse vídeo aqui, igual eu falei pra vocês, o Brasil tá muito melhor do que muitos países que todo mundo fica falando por aí. Depois desse passo, a gente precisa desenvolver e exigir que o nosso governo, ele também desenvolva a nossa economia. E, é claro, ficar bem de olho nos nossos governantes e fiscalizar suas decisões é um dos principais direitos do cidadão. Depois desse passo, precisamos exigir também que o nosso governo, ele desenvolva cada vez mais a nossa economia, em especial aí no agronegócio, tá? E também ficar de olho nos governantes e fiscalizar suas decisões. Até porque esse acaba sendo um dos principais papéis do cidadão. Por isso que, meu amigo, minha amiga, se você mora no Brasil, começa a ficar muito mais confiante sobre o futuro do seu país. Até porque, galera, assim como eu falei pra vocês, existe sim uma chance grande do Brasil ele ser a próxima potência mundial. E quando te perguntarem onde você aprendeu isso, é só dizer que segue o Reinvestidor. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!